Olá gente, meu nome é Rajiv Moura do Terra Canina, provavelmente você já me conhece e hoje eu vou falar de uma raça que provavelmente você nunca ouviu falar Sofirusian Shepherd Dog é uma raça que surgiu no sul da Rússia para combater os lobos e ursos que matavam os rebanhos de cabras, carneiros e bovinos esse cachorro espantava esses predadores e também era usado como cão de guarda para guardar as propriedades, os galpões e até hoje no exército russo é usado como um cão policial é um animal de extrema coragem, confiança, um animal apegado ao dono, mas reservado com estranhos uma ótima característica ele é um cachorro imponente, ele mede no mínimo de 63,5 cm o macho e a fêmea 61 cm ele é um cachorro com uma dupla pelagem, uma dupla camada de pelo a cor normal, a cor mais popular dele é o todo branco mas também vemos Sofirusian Shepherd Dog branco e dourado ou branco e amarelo e também cinza com suas variações, mas o mais comum é o branco ele é um cachorro que gira em torno do peso dele de 45 kg a 50 kg hoje em dia ainda é usado como cão pastor, só que é bastante usado como cão de guarda em janeiro de 1996, essa raça foi, quieta cachorro essa raça foi reconhecida, essa raça foi reconhecida pela Unite Canyon Club em janeiro de 1996, essa raça foi reconhecida pela Unite Canyon Club com o nome de Sofirusian Ovacharka Ovacharka é pastor em russo só que em janeiro de 2009, ela mudou o nome para Sofirusian Shepherd Dog e também mudou o grupo quando registraram essa raça, oficializaram essa raça ela estava no grupo de cães de guarda agora ela faz parte do grupo de cães pastores QUÊ? no Brasil dificilmente no Brasil dificilmente vai vir essa raça porque é um cachorro de um pelo muito denso mas vai que eu esteja enganado e ele aparece por aqui é um animal que eu recomendo para quem quer um cão de guarda mas tem que ser um dono que bote regra nesse cachorro dê atividade física tenha pulso firme porque ele é um cão de trabalho se você tem vontade de ter esse cachorro só importando porque no Brasil não existe um grande abraço, deixe seu like, se inscreva, compartilhe geralmente você não faz isso mas faz pelo menos uma vez na vida infeliz um grande abraço, uma ótima semana, tchau! tchau!